Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Segunda-feira! Boa tarde, amiga Mari! Boa tarde, amiga Tati! Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, quem vê assim, pensa que a gente tá se vendo agora, pela primeira vez no dia É, a gente se encontrou agora aqui A gente tá juntas desde as seis da manhã Seis e meia, né? Seis e meia, né? Me atrasei, né? Você atrasou no nosso bate-ponto, no nosso escritório, chamado... Academia A gente vai pra treinar o músculo da língua Pois é, também E por falar em treinar o músculo da língua... Vamos começar, já? Vamos começar, porque segunda-feira é dia, assim, legítimo Pois é, amiga Pra vir com as atualizações Só babadeira? Eu acho que cada segunda-feira que eu chego aqui, eu acho que eu tenho um babado melhor do que na semana passada Não, eu acho que, tipo assim, ah, não vai ter nenhum melhor Penso assim Aí quando chega a outra, é um atrás do outro Melhor ainda É porque os artistas se esforçam pra se superar, né? É No quesito casamento, separação, traição, só nas babadeiras Não, eu quero começar, na verdade, esse não foi nem os famosos que esforçaram aí pra dar essa notícia pra gente, viu? Mas sim o desrespeito do pessoal, do público dos shows Sabe o que eu tô falando? Não Mentira Toda essa novela começa lá com o Zé Felipe num show que ele fez em algum lugar Beleza Levou um tênis, aí depois falou sobre isso Pablo tava na parada LGBTQIA+, que teve em São Paulo, né? E depois da pandemia, já não tava tendo, agora teve esse ano Também levou um tênis na cara Mentira Luísa estava numa micareta em São Paulo também, não era a parada, mas era uma micareta Também se apresentando Sim, também se apresentando, trabalhando Levou, eu não sei se foi sapato da Luísa, mas tacaram alguma coisa nela Santo Deus A pergunta é, gente, não gosta? Não vai Vai Fique em casa Vai em outro show Prestigia quem você gosta Exatamente Ou quer ir só pra ir pro rolê? Não precisa faltar com respeito O que que é isso? Deus do céu O que mais se machucou em toda essa história toda foi o Zé Felipe, viu? Machucou a carne do rosto dele Meu Deus Agora qual tênis é esse que eu não sei também, né? Não, e assim, a pergunta que não quer calar Por quê? Não, também não entendo Qual a motivação? Não entendo Cunho político? Bandeira? Partidarismo? Não sei Não é fã, gente Igual eu falei, não é fã, não vai Não vai Olha, é engraçado A gente vive num regime democrático Num país, né? De regime democrático Sim Onde você pode exercer sua liberdade de ir e vir De opinar, de gostar, de não gostar De fazer ou de não fazer E aí, esses tipos de manifestações Que não tem nada de democrático nisso Que não tem nada de respeitoso nisso E eu fico vendo, tipo assim É um trabalho, a gente pensa Ah, é rico, tem dinheiro Porque a gente tem esses comentários, né? Ah, exato É Mas, gente, é o meio de trabalho deles, né? E outra coisa, é um ser humano, né? É um ser humano, com certeza Que tá ali trabalhando honestamente Pois é, amiga Mas fica, então, a nossa indignação Pois é, e assim começamos o babado dessa segunda Mas vamos pular? Vamos pular, porque tem muita coisa aqui pra falar, viu? Tá, vai Próximo Eu vi que você separou também Simone e Simária Simone e Simária As irmãs Você acha que é o fim? Eu tô sabendo que uma das duas aí se apresentou sem a outra Sim, Simone Simone se apresentou sem Simária Até porque Simária tá aí afastada do seu trabalho Por que cargas d'água? Por conta de muita coisa Desde relacionamento até briga com a irmã, né? Não acredito Ela que separou aí, acho que não tão recentemente Eu não sei te dizer se já faz um ano Acredito que não Mas ela tem sofrido aí com essa separação Porque o marido quer tirar tudo Alegou que ela mudou muito depois da fama E que ele que ficava em casa cuidando dos filhos Enfim, ela tá vivendo aí uns trancos e barrancos Já a briga dela com Simone É sobre Simone Julgar tudo que ela faz Principalmente roupas Você vê, Simone é uma roupa mais comportada Mais fechada Ela sempre tá no decote Sempre tá na roupa curta E ela cansou, né? Ela chegou num ponto que falou assim Não, eu tô aqui, eu trabalho Tem dia que eu passo fome É 30 shows no mês Eu não sou obrigada a passar por isso Então... Se nem a roupa que eu vou usar nesse show Eu posso escolher Então pra mim já não dá mais Se você gosta de um decote Se você não gosta de um decote Tudo bem Eu nunca questionei Assim como eu gosto Eu podia falar Ô Simone, né? Põe um mais curto, não E aí começou a briga Mas aí por conta de tudo isso Elas já conversaram Inclusive ela completou 40 anos Agora a Simária, né? Que é a que tá afastada Completou 40 anos E aí elas estão de bem Mas assim Continua afastado Simone só está cumprindo aí As agendas de shows, né? Mas Simária está afastada Agora eu quero saber Aqui, Procon Atenção você, advogado Exatamente Com foco no direito do consumidor Comprei o ingresso Para a Simone e da Simária E aí? Eu quero metade do meu ingresso de volta Procon, você pode me ajudar? Exatamente Será? Eu quero danos morais isso daí Não, sim O fã Gente, o fã Mexe ali com a estrutura São duas pessoas Mas é um só que tá ali pro fã Então... Exatamente Tem que ter, eu também acho É igual Sandy E o Júnior Se não tem Sandy Não tem Júnior Sandy e Júnior Próximo Quem é a Rafa e Bruninho Que você trouxe? Ai, Rafa Cali Mas faz tempo que eu não falo dela, né? Ai, meu Deus Faz tempo que eu não falo dela Mas não ia perder a oportunidade De falar desse novo crush Que é o Bruninho Jogador da seleção brasileira De vôlei Estavam numa festa E eles foram flagrados aí Aos beijos Eita E assim, nem escondendo as câmeras dos paparazzis, viu? Então assim... Nem se esforçaram Nem se esforçaram Ele é o que? O filho do técnico de vôlei? Eu não sei, amiga Tati É Sopraram nos nossos ovidos Sopraram nos nossos... A cola veio, realmente Ele é o filho do técnico de vôlei Bonito Acho que faz um casal Muito bonito E ex-atleta? Sim Ela também, ela é muito bonita Muito, muito Próximo Vamos passando Porque tem muita coisa Vamos mais de música Agora de música Vamos falar aqui da Isa Que deu um mega show No Rock in Rio Ué, mas já começou o Rock in Rio? Não, mas é em Lisboa Live em Lisboa É Rock in Lisboa? É Rock in Lisboa É isso mesmo Amiga, ela que estava Também junto com o Veveta Que participou também Mas deu um showzaço E falando de Isa, né Eu trouxe, acho que Uma ou duas semanas Semana passada, né A nova música dela Que é Fé Que até agora eu não ouvi Que é maravilhosa E emocionante Eu preciso prestigiar Ai, sou muito fã dela Joelma Vamos de Joelma agora? Vamos de Joelma Porque enquanto se recupera Aí do... Da... Sequelas do Covid, né Ela teve muitas sequelas Soltou aí uma música Nova, viu Amor em Silêncio Então mesmo aí De licença Licença médica Já falou com todos os fãs Nesse caso Já é outra coisa diferente É saúde Ela é sozinha Eu estou comparando aqui Com Simone e Simaria E os fãs super entendem Com certeza Então... Que elas recuperem Desculpa te interromper Não pode falar Para finalizar Chico Buarque Chico Buarque Música e agora MTD Chico Buarque Depois de o quê? Deixa eu pegar Uma música nova Depois de ter 5 anos Chico Buarque faz aniversário No mesmo dia que eu Celebramos ontem O nosso aniversário Olha Não Chico Buarque é geminiano Nascido também Em 19 de junho Parabéns pra ele Parabéns E olha Um cantor assim Maravilhoso Viu Depois... Deixa só ver aqui Na minha cola Veja Que eu acho que é Depois de 5 anos Ele que não tinha Composto nenhuma música Ele veio com uma nova Agora que chama Que tal um samba? Quem é amante De música? Vou prestigiar Isa e Chico Buarque Que estão na lista Quero ver Semana que vem Vou perguntar Principalmente sobre Isa Pode tomar nota Mas agora E assim Não acabou não E assim encerramos O programa de hoje? Não querida Não acabou Temos um vídeo Muito especial Para ser passado Até porque Ontem foi aniversário Como você disse De Chico Buarque Mas mais importante Que Chico Buarque Tatiana e Simo Roda o vídeo produção A gente quer te propor Nesse vídeo Que você imagine Algumas situações Vamos lá Fui obrigada Coagida e ameaçada A ler este texto O nome de Buzz Lightyear Foi em homenagem Ao astronauta Da Apollo 11 Como que é que ele chama? Foi em homenagem Ao astronauta Do Da Nossa No trailer De Buzz 3, 2, 1 Pode começar Pode começar você Não pode começar você Eu não preciso Falar mais nada? Não Já tá gravando? Já nem puso lapela Nossa Sujei minha foto De novo 3, 2, 1 Ai como é só você Não dá loja? 1, 2, 1 Muito boa Boa tarde Boa tarde É Não me estraga Você vai botar uma tossida Não me estraga Espera eu parar de rir Porque é sobre terror E aí eu tô dando risada Você tá falando de um filme de terror E eu rindo que nem uma tonta Cruze, cruze, tchau Tchau Ah, depois de 30 e 10 Feliz aniversário Parabéns de novo Obrigada amiga Mari Muito grande Obrigada Que você fica aqui comigo Olha Até ficar velhinha Tem tempo Amigo PH Beijo pra você Obrigada pela homenagem Você foi muito camarada Olha, de todas as suas frases Que você fala aqui O que o pessoal Se eles assistissem Assistissem a gente nos bastidores É que você mais fala Ai caiu maquiagem na minha roupa Meus jargões Niki Niki Sem pirilim Sem pirilim Tem uns que a gente não pode falar Mas tá tudo bem E faltou o meme do Ricardo Verdade O dia que eu me embananei Ribamar Ricardo Verdade Tinha outra palavra também Não lembro Mas era Ricardo Recado Recado Ribamar Ricardo Era Ricardo pra tudo Amiga, obrigada pela homenagem Amigo PH Beijo pra você Meu querido Obrigada Vamos dar tchau juntas Porque eu completei 3.0 Mais certos costumes Eu não vou abandonar nunca Ah não E nem deve Por favor Então vamos lá No 3 de 30 Então tá bom 1, 2, 3 Beijo Tchau 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 Tchau